Devem saber que você é meu mundo, devem saber que você é meu tudo Devem saber que sempre eu não vivo, és gêmea toda mãe Eu vou guardar os dois corpos, aí vou pedir sua mão, quando ele te alinei Eu vou te louco, tá velho, luta, se rompei, tá velho, luta, se rompei, tá velho, luta, se rompei, tá velho E tu, sabes que eu sou do que, e avisa pra te esconder se eu sou pobre Quero te casar, também aceitar, por se não aceitar, eu comendo te louvar E vamos fugir pra de longe, pra de longe, pra de longe, para nunca mais voltar E vamos fugir pra de longe, pra de longe, pra de longe, para nunca mais voltar E não é da me ser, não é, acho que entende já, sabe Os quantas não vêm, querem como cheiro Amas e Juli, vindo César, o marido da filha Amas e Juli, eles não querem, não sei porquê Vou falar dos podas, eu só não quero